E aí DJ Douglinhas, é o sete velo, putaria caralho Mulher vou te confessar, esse teu jeito me encanta O Douglinhas vai falar, tu é profissar na dança E pina, rebola, e vejo, 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 ganabuzanfa Vejo, 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 ganabuzanfa Vejo, 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 ganabuzanfa Vem jogando, vejo, 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 vejo Pina, rebola e vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando, vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando pro Douglas, porra E aí DJ Douglas, é o Sete Belo, putaria, caralho Mulher, vou te confessar, esse teu jeito me encanta O Douglas vai falar, tu é profissa na dança Pina, rebola e vem jogando, vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando, vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando pro Douglas, porra Vem jogando, vem jogando, vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando pro Douglas, porra E pina, rebola e vem jogando a busão, pá E pina, rebola e vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando, vem jogando a busão, pá Vem jogando, vem jogando pro Douglas, porra Amém.